Todos os policiais vão continuar com as câmeras, mas eles não vão ter a câmera monitorando as 12 horas de trabalho deles. Essa é uma invasão absoluta da privacidade alheia, é um erro, um equívoco gigante que está se fazendo. O comando da polícia, Mônica, fala a favor, porque a ideia veio lá da secretária da segurança ou do governador, que tudo isso ainda vai ser muito mal, vai ser explicado, porque você sabe que as câmeras foram doadas, mas o sistema é vendido e é incorporado numa nuvem e a gente vai gastar 600 milhões de reais, ao que eu soube, para que nós tivéssemos essas imagens guardadas, porque tem que guardar por 5 anos, imagem em alta resolução de 12 horas diárias de cada um.